Olá turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Professora Kátia Xavier de volta para mais uma aula de matemática. E eu já começo aqui mandando um beijo e um abraço para a Escola Futuro Feliz que está nos acompanhando desde cedo. A professora Kessy aí mandando recadinho para a gente, dizendo que a turma está sempre acompanhando e eu fico super feliz. E aqui na aula de matemática a gente conta sempre com a participação de vocês para estar resolvendo aqui os probleminhas. E quem está lá no chat para acompanhar é a professora Sandra. Seja muito bem-vinda professora Sandra. Obrigada professora Kátia. Todo mundo também, super bom dia, que seja bem feliz e vamos aí participar da aula de matemática, tá bom? Vamos sim. Temos também aqui a presença de Kézia no cantinho da tela, tornando nossa aula mais inclusiva, fazendo a interpretação aqui em Libra. E seja muito bem-vinda Kézia. Bom, todo mundo aí que está acompanhando nossas aulas já sabe que agora a gente começa fazendo resgate sempre do desafio que eu deixo para vocês no final das aulas. E aí a turminha do terceiro ano, da escola Futuro Feliz, resolveram esse probleminha de ontem? Quem chegou aí a resposta? Conta para a gente, eu quero saber. Vamos lá. O probleminha dizia o seguinte. Esther foi comprar sorvete, veja o valor que ela tem. Então, tinha ali duas moedas de 50 centavos e duas moedas de 1 real. Você precisava juntar esses valores para saber se o valor que você tinha, né, era equivalente ao valor do preço do sorvete. Então, qual sorvete Esther podia comprar com o valor que ela tinha? Então, a gente sabe aí que ela tem 3 reais, ela poderia comprar o sorvete de casquinha. Vocês chegaram a esse resultado? Tenho certeza que sim, né? Quem acompanhou a aula ontem, quem acompanhou pelo YouTube, tenho certeza que chegaram a esse resultado. Então, parabéns aí para todos vocês. E vamos ver agora o que é que vamos explorar. O que é que a gente vai explorar na aula de hoje? Vamos dar continuidade à unidade temática números. No entanto, a gente vai fazer aqui um resgate de todas as operações, né, das quatro operações da matemática. E vamos resolver problemas. Então, vários probleminhas eu vou trazer aqui. E eu conto com a participação de vocês. De que forma vocês costumam resolver os problemas, né? Porque a gente pode ter várias maneiras de resolução. Então, vão resolvendo aí. Coloca no chat como você vai resolver que eu vou começar daqui. Vamos lá interpretar esse probleminha. Na loja de Dona Marta, ela vende por semana 128 pastéis e 182 coxinhas. Ela vende mais coxinhas ou pastéis? Quantos a mais? Então, esse probleminha aí tem duas perguntas a serem resolvidas, tá certo? A ser respondida. Só que a gente precisa interpretar o problema, né? Que diz o seguinte. Que na loja, ela vende por semana 128 pastéis e 182 coxinhas. Para a gente saber o que é que ela vende mais, se são pastéis ou coxinhas, a gente tem que olhar para o número, né? Então, quem é maior? 182 ou 128? Você já identificou aí o número maior? Então, a gente consegue descobrir que o que ela vende mais são as coxinhas. Porque 182 é maior que 128, né? Os dois números aí começam com a centena, que é o 1. Quando a gente vai olhar a dezena, a gente vê ali que o 8, né? Já é maior do que o 2. Então, 182 a gente consegue identificar que as coxinhas são vendidas a mais. Só que vem aí a segunda pergunta. Quantos a mais? A gente já descobriu que ela vende mais coxinhas. Mas quanto a mais? Esse a mais, a gente quer saber o que? A diferença, né? Entre uma quantidade e outra. Eu não estou perguntando quantas coxinhas ela vende. Eu estou perguntando aí, eu não, né? O probleminha. O probleminha está querendo saber quantas coxinhas a mais ela vende em relação ao pastel. Então, quando a gente está falando desse a mais, a gente está querendo saber, a gente está fazendo aí uma comparação. Para resolver uma comparação, a gente utiliza que operação? Vamos ver? Professora Sandra, alguém colocou aí como resposta? Colocou sim. O Lázaro tinha colocado aqui que era mais, vende mais coxinhas. Sim, sim. E depois a Nuala falou que são 54 coxinhas a mais. Ela já deu uma resposta. Muito bem. Então, para fazer uma comparação, eu vou armar aqui uma continha de subtração. Não, 128 pastéis. Eu estou resolvendo através do algoritmo, onde a gente coloca aqui. Será que vai dar para pegar aqui? Acho que eu vou mudar a cor do lápis. Eita, está clarinho. É, deixa eu usar o preto então. Deixa eu apagar aqui, que ficou bem clarinho. Então, 182, vamos lá, agora, menos 128, porque eu quero saber a diferença, né? Então, o Lázaro também fez a continha, viu? Fez a continha já? Fez, fez. Lázaro está participando bem, né? Deixa eu ver se assim, agora, melhorou? Melhorou, Gachinha. Melhorou? Pronto, então vamos lá. Agora sim. Bom, a gente tem duas unidades para tirar oito. Eu posso tirar oito de duas unidades? Não dá, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, uma dezena e vou trocar pelas unidades, né? Porque o sistema de numeração decimal é assim. A gente trabalha com a troca. Cada dez unidades, troca por uma dezena. Então, eu estou pegando aqui uma dezena e trocando por dez unidades. Então, agora, eu tenho doze, porque veio aqui o dez, né? Doze, eu vou tirar oito. Vai ficar quanto? Quatro. Sete dezenas, eu vou tirar duas dezenas. Então, vão ficar quanto? Cinco. E uma centena, eu tiro uma centena, vai ficar o quê? Zero. Então, como resultado, eu tenho cinquenta e quatro. Esse foi o resultado que as crianças chegaram aí, professora Sandra. Foi sim, o Lázaro fez duas vezes a conta, né? E a Noala também. Aí, nos dois casos, deu cinquenta e quatro. Lázaro e Noala, um grande beijo para vocês. Eu amo a participação, né? Vocês são feras aí nos probleminhas e estão sempre participando. Então, parabéns. Vamos para o segundo probleminha. A gente já resolveu aqui o primeiro, né? Fizemos aí a comparação para saber de quantos a mais essas coxinhas tinham sido vendidas. e identificamos que foram cinquenta e quatro coxinhas a mais. Segundo probleminha. Vamos lá. O que é que temos aqui para resolver? Ajuda aí, produção, a passar o slide, por favor. Vamos passar aqui o slide. Passou, ok. Sandra, olha, professora Sandra, você foi contemplada no probleminha. Sandra ficou gripada. E o médico receitou tomar dois comprimidos ao dia durante uma semana. Realmente, ela estava gripada, viu, esses dias. Mas já ficou boa. É verdade. Então, Sandra ficou gripada e o médico receitou tomar dois comprimidos ao dia durante uma semana. Quatro comprimidos ela irá tomar até completar o tratamento. Então, a gente tem que prestar bastante atenção nas informações desse problema. O que é que ele está dizendo? Que o médico receitou dois comprimidos ao dia. Então, por dia ela vai tomar dois comprimidos. Só que ele disse que ela vai tomar dois comprimidos por uma semana. Vocês sabem me dizer o que significa uma semana? Uma semana são quantos dias? A gente precisa identificar isso para poder resolver o problema. E aí? Já me disseram, já disseram aí, professora Sandra, uma semana são quantos dias? Conta aí. Olha, foi o Lázaro e a Anuala. Não apenas falaram do dia da semana, mas já resolveram a questão toda. Nossa! Então, a pessoa é rápida. E aí? Bom, o Lázaro disse que seriam sete vezes de dois. No caso, dois comprimidos por sete dias. Dá 14. Isso. E a Anuala fez duas vezes de sete. Isso mesmo, né? Porque a ordem aí não altera o produto, né? Que é o resultado. Então, se tem dois comprimidos para tomar por dia e Sandra precisa tomar dois comprimidos durante uma semana, então eu preciso calcular esse dois mais dois mais dois mais dois que é o mesmo que sete vezes dois. Parabéns aí vocês que fizeram isso, ó. Chegaram aí, né? Através da multiplicação. Sete vezes o dois. Ou dois vezes sete, que é a quantidade de comprimido, vezes a quantidade de dias. E vocês chegaram aí o resultado? 14. Exatamente isso. Parabéns, viu? Lázaro e Anuala, que estão bem ativos aí, prestando atenção. E vamos dar continuidade. Mais probleminha para vocês resolverem. Ajuda aí, produção, a passar. Vamos lá. Só um minutinho. Agora, passou. Vamos lá. Gustavo comprou uma pizza média com seis fatias e comeu a terça parte. Quantas fatias Gustavo comeu? Vocês conseguiram entender? Gustavo comprou uma pizza média com seis fatias. A pizza tem seis fatias. Ele comeu a terça parte. O que foi que eu falei aqui para vocês na aula, que a gente trabalhou com metade, terça parte, quarta parte. Se ele comeu a metade, né, desse todo, que são seis fatias, quantas fatias ele comeu? A gente precisa fazer o que aí? Vocês precisam identificar o que significa terça parte. O que é que significa terça parte? É a gente pegar o todo e dividir por três. Então, quando a gente fala de terça parte, a gente vai dividir por três. Se fala da metade, vai dividir por dois. Estão lembrados disso? Falei aqui essa semana, semana passada, não foi? Então, conseguiram chegar o resultado? Conta para mim, professora Sandra. Sim, sim. O Lázaro aqui, ele não perde muito tempo não. O Lázaro gosta de matemática. Ele vai direto ao assunto e eu acho fantástico isso. Parabéns, esse terceiro ano é fantástico, magnífico. Sim. Ele colocou assim, três partes, aí ele mostrou seis, ele só errou um pouquinho aqui. Ele botou seis dividido por três igual a três. Ah, entendi. Aí foi uma falha, né? Isso, seis dividido, né, aqui está o sinal da divisão, por três, por três. Por quê? Ele comeu a terça parte. Então, quando a gente pega seis e divide por três, o três cabe quantas vezes dentro do seis? Se você contar três, mais três, seis. Então, cabe duas vezes. Então, exatamente o resultado aqui vai ser dois. Logo, Gustavo comeu o quê? Duas fatias da pizza. Ele comeu a terça parte da pizza. Então, ele comeu duas fatias. Olha aí, ele comeu com moderação, né? Pizza é uma delícia, mas a gente tem que comer com moderação. Dando continuidade. Parabéns, viu, Nuala, Lázaro. Oi, professora Sandra. A gente tem que comer com moderação, né? Tem que ter cuidado. Isso mesmo. Vamos agora para mais um probleminha, tá? Encerrando nossa aula. Miguel tem doze bolas de gude. Ganhou no jogo algumas e ficou com dezoito. Quantas bolas ele conseguiu ganhar? Eita, professora, essa está muito complicada. Esse probleminha aí está muito complicado. Vamos pensar aqui um pouquinho, ó. Miguel, ele tem doze bolas de gude. A gente tem o total de bolas, tá certo? Ele ganhou no jogo algumas, que eu não sei quantas foram, né? Mas ele ficou com dezoito. Se ele tinha doze e ficou com dezoito, foi o que aconteceu com a quantidade de bolas dele. Aumentou, né? Mas para a gente calcular aí essa diferença de bolas, a gente precisa fazer o quê? Como é que a gente calcula uma diferença, né? Como é que a gente faz aí uma diferença? Utilizando mais uma vez a subtração. Porque ele tinha doze bolas. No percurso ali no meio do caminho, né? No jogo, ele ganhou algumas. Que eu não sei quantas são. Que é exatamente o que o problema quer saber. E ele ficou aí no final com dezoito bolas. Então, a quantidade dele aumentou. Se você contar de doze até chegar em dezoito, você já chega na resposta. Ou também você pode resolver pegando dezoito e tirando doze. E aí, quando é que vai chegar o resultado? Conta pra mim. E aí, professora Sandra, o que foi que eles disseram? Eu tô ajudando aqui, tá? A gente fazendo a interpretação juntos. E faz aí o resultado. É, o Lázaro disse que, Miguel, né? É, Miguel. Que ele ficou com seis bolas. Ele ganhou aí seis bolas. E no ala, já respondeu? Não, ainda não. Exatamente, Lázaro. Então, olha só. Se você pegar aqui, vou fazer a outra continha. Deixa eu apagar aqui. Se ele tinha doze, né? Ele tinha doze bolas. Ganhou algumas, que eu não sei quanto foi. E ele chegou aqui ao resultado dezoito. Então, a gente, pra isso, a gente vai fazer uma continha, né? Pra descobrir essa diferença, né? O que ele ganhou aí, o que aumentou na quantidade dele. Então, de doze até chegar em dezoito, se você contar, dá seis. Ou se você fizer dezoito, né? Menos doze, também você vai chegar ao resultado seis. Ok? Muito bem. Nossa aula tá chegando ao final. E qual é o desafio que eu vou lançar pra vocês? Respondam em casa. Respondam no YouTube. Que amanhã, eu vou trazer a resposta. A festa de aniversário de Miguel foi decorada com 25 balões verdes. 15 balões laranjas. E 40 balões pretos. Quantos balões havia na festa? Está fácil. Respondam e a gente resolve aqui amanhã. Tchau, tchau. E até a próxima aula. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau.